Red contra a Fla. A Red tinha que vencer pra sair desse rebaixamento direto e jogar pro game, porque foi desafiante. E o Flamengo tinha aí 52 minutos pra vencer e quem sabe tomar a liderança do time da Kabum. E o Flamengo do Goku decidiu ousar. Ousar não, né? Tem que vencer, fez uma tática lá. Primeiro eu quero saber, Goku, como é que foi o planejamento? Como é que foi o pensamento de vocês? A ideia era, não, vamos vencer 2x0 no Impor Tempo, vamos fazer realmente tática, o Draven tava pensado, como é que foi? Então, o planejamento contra a Red Candice foi que a gente sabia que a gente tinha que ganhar rápido, se a gente quisesse ir no primeiro lugar. Então, desde o começo da semana a gente foi treinando as nossas composições mais voltadas pro early game. E até que tava dando certo em treino, a gente conseguia terminar o jogo ali logo depois do primeiro barão. A gente pegava o barão, a gente daivava, levava tudo o Nexus e ganhava o jogo. Tinha uma cinda nos treinos? É, então não tinha cinda. Nem Oriano, porque Oriano é chato também. Eu ia dizer que tava difícil treinar contra o Fabio, hein, cara. Tava difícil. Só que chegou no nosso jogo contra a Red, que a gente não conseguiu executar. A gente fez tudo certinho até o dive na rota do meio. Que o Jisoo, o Toadrise atrás, com o Shrimp e o Eza, a gente tentou divar, não conseguiu. E eu roubei aqui o do BRDT, nessa hora. Ele tinha 500 stacks no Draven e eu só martelei o cara. Ele ficou muito triste. E, então, a gente tentou, a gente fez tudo pra ganhar esse jogo rápido, mas não deu. Foi 40 e poucos minutos, né? Sabe o que eu senti? Eu senti falta de mais algum campeão pro dive. Qual? Eu não sei, então eu fiquei pensando nisso, o que podia substituir aí, porque o Alistair é muito bom nisso. Acho que Galho, será? Galho, mas acho que Galho demora. Sindra, acho que sim. Sindra, Galho, Jace. Sindra? É, eu acho que sim. É que eu pensei o Zac, mas eu não sei se o Zac é tão early assim. Não, mas deve ser tirado ele sim, se tá fazendo a selva. Mas aí ele não ia acelerar o jogo tanto quanto ele acelerar. É, exatamente, é isso que eu tô falando. Eu senti falta de mais alguém, mais um campeão pra ganhar o dive. Tinha que ser no meio ou no topo, né? E a ideia do Rise, do Ultimate, do Rise era muito boa. Sim, sim. O Rise foi bem utilizado. É, então, eu queria, eu falei pra ele, senti falta de alguém, não sei quem e aonde. O Alistar tava, senti pouco. Esse é um dos dives. Você viu o Alistar fazendo um bom trabalho e tal, mas alguma coisa faltava pra alguém tancar, legal, ferramentas pra tancar a torre depois que o Ezra saísse. E foi aí, né? Foi bem... A Thalia. Falei a 0-0-4, que maldade de ver o André. Maldade, maldade. E aí, no final, vocês viram, o Ezra tava pronto pra dar o combo no Sky ali. Talvez TT na câmera. É, o pai tá triste. Ele grita, ó. Ele ficou triste. É, porque era 26, era o tempo que eles precisavam pra ter mais 26. Não, ele não era muito tempo, não. Ele morreu porque ele ficou bravo, porque ele morreu sem poder acumular a passiva dele. Mas o que eu achei incrível do Flamengo nesse jogo, é porque depois que eles não conseguem terminar no segundo barão, azedava muito. Porque o disqueio da composição da Red, que foi muito inteligente também, rolava. Tinha um mundo, tinha, tinha, tinha um Sreel, o negócio tava chato pra eles. E mesmo assim, eles continuaram jogando de uma forma muito decisiva, utilizando os espaços que eles tinham aberto nesses primeiros 26 minutos, né? De conseguir usar essa base que eles tinham aberto e conseguir ser criativos com uma composição que era totalmente voltada por League Game. E aí